Fala galera, beleza? Luana Berr aqui. Tá, eu não sei porque eu disse isso e também eu não sei porque eu tô olhando pro nada e gravando. Eu acho que é porque o Apelão fazia isso. Mas eu achei essas duas câmeras aqui e eu não sei, comecei a gravar porque eu não sei onde eu tô, eu não sei como eu vim parar aqui, não tenho noção de nada. É, eu não sei muito bem até o que falar, mas sei lá, o que eu sei aqui é que eu fui tentar abrir, mas saí daqui, mas a porta tava trancada, aqui, e tinha, tem comida, bastante comida aqui como vocês podem ver. Ah, aqui no meu inventário também, vocês vêem que a minha espada não tá aqui, ainda bem que eu tô com a minha armadura, né? Eita porra, vocês escutaram isso? Que barulho é esse? Que barulho é esse, cara? Ai Jesus. Olá. Quem é você? Como é o seu nome? Quem é você? Eu sou o rei. Que rei? Da onde? O que eu tô fazendo aqui? Eu sou o rei de tudo que existe no universo e todas as dimensões que existem. E você agora foi escolhida para ser a minha rainha. Como assim? Rainha? Dimensão? O que você tá falando? E você, você agora poderia responder a minha pergunta? Qual é o seu nome? É Luana. Mas por que eu vim parar aqui e eu sou a sua rainha, sei lá? Você foi a escolhida de uma dimensão chamada Terra. Esta dimensão tem alguns seres humanos que ainda estão vivos lá, mas aquela dimensão já foi extinta há muito tempo. Não existe muitas pessoas vivas lá, mas você foi uma das poucas que ainda estão vivas lá, que foi escolhida para ser a rainha de tudo que existe no universo. Como assim, cara? Não, não, peraí. Eu não tô entendendo muito bem, mas você quer que eu seja a sua rainha, é isso? Isso, e reine ao meu lado, para a gente poder reinar sobre todas as coisas que existem. Inclusive, este é o meu castelo. Ele não é o meu castelo principal, pois tem um castelo em cada dimensão. Mas esta é a minha dimensão, a dimensão onde nasci e pretendo morrer aqui. Não, mas, peraí, não, 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 tá, você quer que eu seja a sua rainha, eu posso recusar isso? Você pode tentar. Nossa, está de sacanagem, né? É, não. Ah, meu Deus. Mas você pode pensar. Pensar? Como assim? Sim, eu não tenho pressa alguma, você tem o tempo que você quiser para pensar, pois, todas as outras dimensões, o tempo é bem mais lento do que nessa dimensão. Ah, meu Deus. Você tem bastante tempo para poder pensar, enquanto as outras pessoas ainda vão pensar e pensar, se é que você me entende. Tá, eu não entendi não, mas você pode largar essa espada, por favor, que eu estou com medo dela. Desculpe. Tá. Me espera aí, qual que é o seu nome? Se você puder me falar, né? Bom, por enquanto eu não posso te revelar, você ainda está pensando, não resolveu revelar muito nem o seu nome, aliás, mas logo eu irei te falar o meu nome, será logo. Então, tá bom. Eu tenho uma coisa para você. O que é isso? Ah, não, a espada não, por favor. Vai, tá. Eu tenho... Ai, meu Deus. Eu tenho uns presentes para você. Eu ouvi dizer que as mulheres da terra gostam muito de joias e coisas valiosas. E como você é da terra, eu resolvi lhe dar... What the fuck? Tipo, alguns... Uns presentezinhos básicos. Você está querendo me comprar? Não, mas ouvi dizer que normalmente os relacionamentos da terra são assim, os... Os esposos, né, que nem vocês dizem, dão presente às suas esposas, igual vocês dizem. Olha, tá, mas se der, você pode me explicar sobre essas coisas de dimensão e... Ah, e uma coisa, você não fez nada com o meu parceiro, fez? Bom, eu não modifiquei nada, exatamente nada, a não ser te retirar de lá. Pode ter certeza que lá está do mesmo jeito que eu deixei. Ou, é, do mesmo jeito que eu deixei assim... Que eu quis dizer que eu deixei depois de eu te tirar, né, obviamente. Ah, eu entendi. Mas, você... Me explica sobre essa coisa de dimensão, porque até agora eu estou meio bugado. Bom, na terra vocês conhecem dimensões como planetas. Cada... É... Ah, quer dizer que você é um alienígena? Então? Não. Como ele tem? Marciano? Bom, mais ou menos. Não, marciano não. Aqui não é Marte. Ah, não é Marte. Marte é uma dimensão também. Ah, meu Deus. Cada planeta é uma dimensão. Ah, acho que estou sacando. Só que a diferença é que vocês não conseguem viajar igual vocês pensavam. Com foguetes e rumo ao céu. Não é bem assim que funciona. Vocês necessitam de portais e coisas diferentes que vocês achavam que a sua razão dizia, né. Que se vocês fossem para o céu, vocês iriam achar lá milhares de planetas e etc. Que é... As dimensões, né. Mas não é bem assim. Ah... Tão simples, né. Bom, eu acho que você tem muita coisa a aprender comigo e... Como você é escolhida, a gente tem bastante tempo. Pois aqui o tempo é bem mais rápido. Digamos assim, nas outras dimensões o tempo é bem lento. Né. Tá, mas é assim. Então... Oi. Eu vou ter até que ano para poder escolher isso. Porque se puder eu quero até eu ficar bem velhinha, sabe. Bom, aqui nesse mundo você tem, digamos assim, o tempo que você quiser. Porque 10 anos aqui são 1 ano em uma outra dimensão normal. Oh my God. Então... É... Bom... Creio eu que é só isso. O que mais? Você quer saber? Tem alguma pergunta? Uma dúvida? E sobre essa câmera? Por que eu acordei com ela? Bom, na verdade você não acordou com ela. Ela estava em um baú. Logo aqui à frente, né. Uma disfarça. Que eu deixei. Deve que eu sou sonóbulo então. Mas, né, vai saber. Foi. Uma invenção minha. E aqui está a resposta para a construção dela. A receita. Eu desenvolvi essa câmera... Que é para a pessoa que é solitária. Oi? Posso ver? Desculpe, mas não. Ainda não. Mas... Merda. É... É... Bom, eu esqueci exatamente o que eu estava falando. Porque aqui a gente não precisa de ter pressa. Então... É... Ah, eu só sou a desculpa para quando você esquece das coisas. Tá, não. Pode continuar. Não disse nada. É... Bom, igual eu estava falando. Esta receita aqui foi que eu inventei da câmera. Eu inventei esta câmera e anotei a receita dela neste livro. Que está brilhando. Porque eu usei um pó mágico nela e tal. Mas isso não é importante. É importante que está escrito nela. Né? Que é a receita desta câmera. Mas, não se preocupe. Toda vez que a sua câmera quebrar, eu vou fazer mais. Porque eu sei como é estar só. Sozinho. Solitário. Entendeu? Você precisa de se expressar de algum modo. E este modo é gravando. E essas pessoas... Você já deve ter escutado falar pelo seu tal amigo. Ele... Que ele gravava também, né? Eu deixei essas câmeras para ele como uma forma de... Porque eu vi que ele estava muito solitário. Ele não ia estar entendendo muito bem o que estava acontecendo. E, aliás, não pode ser revelado. Mas... As vozes que ele escuta são todos os meus... São todos desta... Desta dimensão. Certo? Ah, tá. E eles... E todas as informações que eles dão às pessoas que têm a câmera... É... Essas mensagens eu fico sabendo antes dele receber. Então... Porque as pessoas que mandam essas mensagens... Elas me avisam. Entendeu? Eles trabalham para mim, digamos assim, né? Ou seja... Justamente por causa dessas câmeras... É uma das coisas que eu uso para... Controlar todas as outras dimensões. Então... Eu sou o rei de todas as dimensões e de tudo que existe. Então é você que está guiando ele a sair daqui? Oi? Não, nada não. Deixa quieto. Está guiando para onde? Para sair desse lugar. Dessa dimensão. Desse lugar. Desse, sei lá. Desse planeta. Desse... Alienígena. Desse... Mas como assim sair dessa dimensão? Ai, não. Deixa quieto. Vai saber se não... Não tem como sair dessa dimensão. Ah. Ai, meu Deus. Só que faltava agora. Tô fudida. Ah, tá. Bom. E para que você sairia dessa dimensão? Se você é a nova rainha? E você vai ficar aqui comigo até para sempre? Não tem outra, não? De que tinha que ser eu? Outra o quê? Outra pessoa. Você foi a escolhida. Agora. Esse é o seu dever. Seguir com o seu destino. Hum... Então. Tô certo, então. Bom. Eu posso sair lá fora para ver como é que é as coisas e tal? Por enquanto, não. Você ainda tem que pensar sobre a sua resposta lá. Mas, como eu sou uma pessoa boa, eu irei lhe trazer a chave daquela porta de lá para você ter acesso àquela sala de lá. Aquela sala de lá é apenas um lugar onde eu guardo... Ai, meu Deus. Alguma das minhas... Alguma das minhas... Dos meus... É... Dos meus... Pois, mãe, Cote. É. Eu vou... Eu vou sair aqui e vou lá pegar a chave dela e já a gente entrego. Tá. Bom, galera. Eu acho que eu vou encerrando por aqui. Porque a minha câmera tá começando a ficar quente. Eu vou gravar com a outra agora. Porque tudo que eu conversar com ele, eu quero gravar. Porque, sei lá, vai que ele tentou alguma coisa, né? Então... Bom... É... E vocês viram o tanto que a situação tá estranha. Eu quero ver se eu vou receber mensagens dessas pessoas. Desses comentários na minha mente também. Por favor, se der pra vocês me ajudarem secretamente, sem que ele fique sabendo de como eu posso sair daqui. E, bom... Eu vou tentar ganhar a confiança dele pra tentar pegar aquele livro dele. Pra... Porque, talvez, assim, nós podemos ajudar o Ropilão. O que nós estamos mais encrencados aqui é a sair desse lugar. Então... Eu acho que é isso, né, pessoal? Tchau!